E narrador pode ter time? Eu acho que todos têm, né? A imparcialidade é a premissa básica de qualquer narrador. Se você não é imparcial, você não consegue nada. Sem dúvida. Vai torcer pro seu time e vai prejudicar a qualidade do seu trabalho. Então a imparcialidade é uma regra. Todo mundo tem, né? Todo mundo torceu por um time. Por que eu te pergunto isso? Mas hoje em dia, em função dos haters, eu acho particularmente delicado falar não, eu torço pro... Pro fulano. Torço pro Grêmio. Torço pro Grêmio. Caralho, pra mim é difícil. Porque aí eu vou narrar um Grenal, cara, ah, adeus. Entendi. Ele vai pré-julgar, ele vai partir de um pré-julgamento, de um pré-conceito de que eu vou torcer pro Grêmio. Quando é verdade? E aí, cara, eu torço por mim, eu torço pela minha família. Sem dúvida. A questão, voltando à questão da precisão. Cara, pra mim, o cara sobe. Um gol de difícil identificação na história do... Cara, irmão, gol! Cara, aquilo pra mim é o máximo. Se é contra o meu time, não... Eu tô torcendo por mim, eu fico feliz com a narração daquele gol. Depois, em casa, aí, é, o time perdeu. E também é o seguinte, foi de tantos e tantos anos, cara. É, passa. Já ganhou, já perdeu, passa. Eu já percebi isso, velho. Passa. Eu já percebi isso. O narrador... Você já narrou seu time ganhando, já narrou seu time perdendo tantas vezes. Numa grande conquista, numa grande derrota que você tá acostumado. É que a gente, a gente, a gente cria, né, essa... Essa parada do cara que tá na TV, porque vocês convivem muito com quem gosta de esporte, né? Imagina, a trinta é o nome. Eu vivo no esporte, é uma... Especialmente no momento... E a gente viveu um monte de... Bom, somos brasileiros, moramos no Brasil e vivemos... Já vivemos muitos e continuamos vendo momentos... Muitos vivem momentos delicados. Cara, aquele momento... É aquele domingo que o cara tá, quer me estravasar. Ele teve uma semana dura, ele sofreu, ele... Pô, ele tá com o boleto vencido. Cara, aquilo pra ele... É. Então eu represento muito, né? O futebol, especialmente. Tudo isso tem que levar pra hora da tua narração, né, cara? É, leva no inconsciente, né? Mas você sabe que você representa muito, né? Mas você sabe que você tem que levar pra hora da tua narração, né?